Eu nasci e já cresci Mas os meus tempos também já vivi Eu estou um homem com H e dependo de mim Só vou partir quando Deus permitir Já sorri para não chorar Já chorei para não sorrir 99 problemas, não vou fugir Fake wannabe, se querem ver-me cair Anemis, anemis, ela é pelo meu fim Tentar-me atingir, não vão conseguir Jesus me conduz e Deus está em mim Eu sou mais que vencedor, por isso vou ficar aqui Permanecer aqui É de morrer aqui Permanecer aqui É de ficar aqui Não sou um homem rico, mas sou um rico homem Não sou um homem grande, mas sou um grande homem You know, vá a mim Sempre o último a sorrir Deixando a vida fluir Vendo o tempo a fugir Não sou um homem rico, mas sou um rico homem Não sou um homem grande, mas sou um grande homem You know, vá a mim Sempre o último a sorrir Deixando a vida fluir Vendo o tempo a fugir Hoje deixei de ser um filho Pois tornei-me num pai O tempo passa, a massa escassa Mas um dia que vai Não vou partir, nem vou fugir I love you mama, don't cry No meio do escuro, com teu orgulho Encontrei a minha paz Deus falou comigo, mãe Me disse, don't worry, mãe Me disse que o sofrimento vem e vai O sol protegido, abençoado O corpo balança, mas não cai Que viver não é difícil Difícil é saber viver Não sou um homem rico, mas sou um rico homem Não sou um homem grande, mas sou um grande homem You know, vá a mim Sempre o último a sorrir Deixando a vida fluir Vendo o tempo a fugir Não sou um homem rico, mas sou um rico homem Não sou um homem grande, mas sou um grande homem You know, vá a mim Sempre o último a sorrir Deixando a vida fluir Vendo o tempo a fugir Eu fugir Eu fugir Eu fugir Eu fugir Eu ac Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto